O rock sobre vidas, diretamente do Nortejo, que é você, rapadura, né, velho? Big Bang is love. A música inteira, a música inteira. A música inteira, a música inteira, para o churro, para a riqueza, para o canal da beleza, a música inteira, a música inteira, para o churro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Como uma data de tiradas, cada uma rasta Se são forças maracadas, faixa, ninguém mais me parta Vendo meu chapéu de palha, sigo pra batalha Com força a carro enxada, se cravo minhas fortalhas Se ninguém correr, faz revolucenças Alcança a minha vez, garra com nitidenses Trevisão, chucar polêmicas É influência, tem brisa e vivência Preciso de gerenciar, se sentirem Os destinos, se agonhas, o que são? Produção, sem expressão própria Seu parte da criação, morrerão porque são pófrias Seja o mundo deste, só Carioca e Paulista Só veja a lei em Nordeste, não querem ser repetistas Rejeito, xilografura, borda, que é lenteira, pura Quem não tem culturas, mas nessa teca é rapadura Tira o que vocês que levantaram, não quero Os velhos espertos, estou animais Eu não quero mais internet, se eu quero acesso Direto, mais rádios, palcos abertos E não tem projetos, protestos, arremessos, fetos Escuta as cidades, seis, vinte, do que Queremos antes, adorquece, sentiretos Com os cores, sangue, migante, rapadura Eu venho, beijei, eu rasgo, cena, vida Vem, sou norte, nordeste, o povo, louco, quando o sexto faz Sou! Pelo serra, que a massa é cruz, aqui meu sérgio O destino, o agaco, tudo O destino, o agaco, tudo O destino, o agaco. Aplausos